Aqui ó, um tremor de magnitude 2.3 graus na escala Richter, foi registrado em Montes Claros na madrugada do último sábado, viu? O pessoal comentou bastante nas redes sociais, todo mundo, você viu, você sentiu o tremor de terra, pois é. Juju, você sentiu o tremor de terra lá, Juju? A Jussara sentiu o tremor, a bala, né? A Jussara sentiu uma Juju não. Você tava dormindo, Juju? Tava, tava... Ah... Eita, podia cair um meteoro, o Juju não sentia, tava dormindo. Teve um que foi de 7 graus na escala Richter, né? Algum tempo atrás aqui em Montes Claros. Pois é, gente, o Juju também não sentiu, tava dormindo também. Mas enfim, gente, o abalo foi confirmado pelo Núcleo de Estudos Sismológicos da Universidade Estadual de Montes Claros e também pelo Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. De acordo com a Unimontes, o epicentro do tremor foi próximo ao distrito de Nova Esperança. O pessoal deve ter sentido forte lá mesmo, se aqui a gente conseguiu sentir, né? Ainda segundo a Universidade, nesse local existe aí uma falha geológica que provoca aí os tremores de terra. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhum chamado pra ocorrências relacionadas aí a esse abalo sísmico. É, rapaz, há um tempo atrás... É... Ó, vem cá. Não teve chamada, mas muita gente falou, né? Muita gente relatou nas redes sociais. Gente, você ouviu? Ah, eu tava dormindo, não vi. Juju também tava dormindo. Muita gente tava acordada. Muita gente sentiu, né, o tremor de terra. É porque o pessoal pensa que, ah, motocicleta não tem tremor. Tem sim, já tem um tempo, alguns anos atrás, teve vários. Inclusive a Juju soprou no meu ouvido aqui. Relembrando, né? Sete graus na escala rígida, até uns anos atrás, foi algo assim, assustador que as pessoas, todo mundo percebeu, né? Até pessoas estavam andando de bicicleta, pirotando moto. Tem gente tava, né, sentado. Nossa, o pessoal no shopping popular, deu aquela abalada mesmo assim. Ai, ai, fácil não, viu, gente? É de ficar com medo mesmo. Tem imagens na internet também, que o pessoal pode até procurar, né? Mas aquela que tem o shopping popular quebrado, aquele ali é montagem, viu, Juju? Mas tem imagens, sim, de várias situações, de trincas e tal, e de pessoas relatando também sobre esse tremor. Alguns anos atrás aqui, Montes Claros. Montes Claros aqui, a terra treme, rapaz. É fácil, não. E aí